Fala galera, aqui é o Abbott e do vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Hyper Evolution. E mano, no último vídeo eu comecei como um peixinho, fui evoluindo, virei uma tartaruga, depois eu virei um lagartão. E o lagartão virou um dinossauro herbívoro. E agora a minha saga é chegar até o T-Rex, que é o maior dinossauro carnívoro. Deixe o like, se inscreva no canal, bora lá, bora jogar Hyper Evolution. Seguinte, foi lá. Eu preciso comer frutinhas, né? Eu sou animal herbívoro, então eu como frutinhas maneironas. Olha lá, está aparecendo outras frutas, velho. O que é isso, posso comer? Perdi vida, cara. Eu comi uma fruta envenenada, será? Ô, seu bestão, por que você comeu uma fruta envenenada, cara? E está cheio, cara, cheio de fruta envenenada. Ó, tem até uma caveirinha perto dela, velho. Sai de perto, cara. Preciso de 35 frutinhas para evoluir para o próximo dinossauro. Mano, o próximo é os carnívoros, cara. Estou muito ansioso para chegar nos dinossauros carnívoros. Próximo dinossauro, virei. Igual? Ah, é o bônus. Vamos rapidão pegar moedas. Rapidão, hein? As frutas estão até no chão, cara. Vamos pegar o máximo de moedas possíveis. Caraca, velho. Tanto de fruta. Esse dinossauro vai ficar gordo demais, cara. Vai mirar um gordão, porque está comendo muita fruta. Sei, 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 sei frutas, sei frutas, sei frutas. Cento e duas frutas. Boa demais. Olha só, cara. Virei um dinossauro maior ainda. Que massa. Nossa, eu já quebro as... Que massa. Eu quebro as árvores, ó. Que massa animação, velho. E das árvores caem frutas. Ó. Vai, agora sim, velho. Virei um mega de um dinossauro super gordão. Que fortão, hein? Vamos lá. Vamos destruindo tudo as árvores, velho. Nossa. E travou foi tudo. Passou? Boa. Galera, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Se você gosta de joguinhos maneirões de celular. Boa demais. Bora para o próximo dinossauro herbívoro. Próximo dinossauro. Nossa. Já quebrou pedra? Agora eu quebro as pedras. Caraca, tem as pedras gigantes. Achei uma jorninha no meio das pedras. Que massa. Mano, agora eu quebro pedras gigantes. Mano, tudo é muito grande. Olha isso, velho. Caraca, mano. Mano. Realmente, esse joguinho aqui é muito maneirão, cara. Gostei demais dele. Você começa como um peixe, velho. Vocês lembram? No primeiro vídeo, para quem não assistiu, clica aqui no link. Eu comecei como um peixinho. Eu era um peixinho. Virei uma tartaruga. E do nada, agora sou um dinossaurão gigantesco. Bora para o último dinossauro herbívoro. Que vai ser gigantesco, com certeza, velho. Olha isso, cara. Que dinossauro massa. Agora eu quebro tudo, né? Quebro de tudo, velho. Mano, tem joaninha debaixo das pedras. E a libella eu não acho nunca, né? Aquela libella que dá. Olha lá, achei. Só porque eu falei, achei a libella, cara. Libela super rara, velho. Bom demais. Agora é o grande momento, cara. Bora virar o dinossauro cardívoro. Olha isso. Eu achei um ovo. Eu sou a mamãe. E olha só, eu sou um dinossauro menina. E do nada, nasceu um dinossauro carnívoro. Então, não é meu filho, né, cara? Se eu sou herbívoro, coma carne. Agora sim, cadê as carnes? É os outros? É os caras mesmo. E eu tenho que eliminar os outros dinossauros, cara. Agora o joguinho tá ficando interessante, hein? Mano, vamos jogar até virar um T-Rex. Olha, achei o ninho. Agora eu vou virar um dinossauro maior ainda, hein? Caraca, velho. Vamos lá. Ache o cogumelo. Vai com o tempo eu consegui quebrar as pedras também, velho? Ó, não quebra pedra ainda não. Vamos ver depois. Deixa o like e se inscreva no canal. Bora lá virar o próximo... Mano, o que é isso? Depois eu viro um esquilo. Como assim? Vira um esquilo, velho. Ó, que massa. Mano, depois de um dinossauro a evolução vai virar um esquilo? Eu vou ter que chegar até um esquilo, cara. Não é possível uma coisa dessa, velho. O joguinho tá surpreendendo demais, velho. Mano, eu tenho um T-Rex ali. Eu vou ter que ver ele. Eu vou ter que ver o T-Rex. Cadê? Não, eu vou lá. Eu quero ver o T-Rex. Tá pra cá? Ih, sumiu. Só porque eu queria ver o T-Rex. Ó, o cogumelo. Achei. Achei. Vamos com o cogumelo, cara. Ah, mano. Sumiu o T-Rex. Próximo o dinossauro e depois eu vou virar um esquilo, cara. Vocês já viram um dinossauro virando um esquilo, velho? Nunca na vida. Tô crescendo, hein? Tô ficando gigantão. Já quebra as pedras? Ó, não quebra as pedras ainda. Ai, ache o osso. Eu queria comer o T-Rex mesmo, velho. O T-Rex. Sumiu. Olha lá. Vamos atrás dele. Eu quero ver ele. Olha ele. Nossa, que massa, velho. Nossa, o T-Rex. Ele vai vir atrás de mim. Olha isso. Foge do T-Rex, velho. Sorte que eu sou mais rápido que ele, hein? Pelo jeito, eu sou mais rápido que o T-Rex, hein? O T-Rex. Ah! Falta dois, falta dois. Boa demais. Bora virar o próximo dinossauro. Todos level. Level bônus. Rapidão. Vou pegar um monte de carne, hein? Pelo jeito, passou algum T-Rex aqui e eliminou um monte de dinossauro pequenininho. Boa demais. Bora evoluir. Caraca, velho. Vamos lá. E depois vai faltar só mais dois pra eu conseguir chegar no T-Rex, cara. Eu acho que no próximo eu já viro um mini T-Rex. Já quebra as pedras? Não quebra as pedras, velho. Tô fraco, hein? Mas as árvores eu quebro. As árvores agora eu quebro. Nossa, sai fora o T-Rex. Se bem que esse T-Rex vim aqui vai dar uma batalha boa, hein, cara? Porque eu já sou fortão, hein? Mano, acho que eu consigo comer. Dá uma seta verde. Eu como ele? Como? Eu como? Que massa, velho. Comer o T-Rex. Eliminei o T-Rex gigantesco, hein? E ainda eu nem sou o último máximo, o level máximo. Vamos lá. Olha isso, cara. Mano, agora eu queria ir atrás do T-Rex. Agora que eu vi que dá pra comer o T-Rex, vocês estão lascados. Olha lá. Agora eu consigo pegar todos, velho. Cadê? Vamos atrás dele. É bom que eles dropam três carnes, né? Vamos atrás, vamos atrás. Pega, 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 pega. Eliminado. Ih, não dropou nada? Bugou, será? Tô muito grande, velho. Cadê os próximos? Olha lá. Vamos atrás do outro, cara. Cê que fuja, meu amigo. Cê que fuja que eu tô super gigantesco. Caraca, velho, dropou um mundo de carne. Vamos achar o último. Cadê? E daí o próximo eu vou virar o T-Rex level máximo. Cara, vamos evoluir. Agora eu quero ver o T-Rex level máximo, velho. E depois eu vou virar o T-Rex level máximo. T-Rex level máximo. Que massa. Vamos atrás. Vamos comer todos os T-Rex. Vamos comer todos esses dinossauros fracão que eu sou super forte, cara. E pra cima. Uma mordida só e eu elimino. Olha isso, cara. Caraca, eu quebro todas as pedras agora. Agora eu quebro todas as pedras, velho. Acabo com tudo. Tô muito forte, velho. Pra cima. Não foge não, cara. Não foge não que eu tô quebrando tudo. Olha lá. Pegou. O osso, o osso. Calma, calma, calma. Pega, pega o osso. Peguei o osso e virei. Mano, agora eu vou virar o esquilo. Vamos ver o que que é isso de um T-Rex virar o esquilo, velho. Olha isso, mano. Ih! Tá tendo... Caindo o meteoro. Vai te acabar com os dinossauros. O meteoro caiu na cabeça do dinossauro. Isso é um esquilo? É um rato? Que? E eu pego nozes? Eu não acredito nisso, velho. Mano, esse jogo só me surpreende, velho. E depois eu viro um elefante, mano. Como assim? Virei um rato, né? Nem um esquilo. Mano, de T-Rex eu virei um rato, cara. Virei um rato maior agora. Galera, seguinte. Olha isso, velho. Comecei como um peixe. Virei uma tartaruga. Depois virei um lagarto. Depois virei dinossauro. E agora eu virei um rato, cara. Um rato, velho. E depois eu viro um elefante. Então, se você gostou desse vídeo, deixa muito like. Se você quer que eu continue essa série desse joguinho, deixa mais like ainda. Muito obrigado por assistirem. Deixa o like e se inscreve no canal. Valeu e tchau! Tchau!